Prezados acadêmicos, quero compartilhar com vocês a alegria de estarmos comemorando hoje o décimo aniversário da nossa instituição FISMA. Em meados de 2008, trocamos a tranquilidade de uma aposentadoria pela Universidade Federal de Santa Maria, pela turbulência do desafio de recuperação de uma instituição pré-falimentar. Dedicamos para este processo o nosso tempo integral, colocamos em risco tudo o que conquistamos e adquirimos ao longo de nossa carreira profissional e disponibilizamos todo o conhecimento e toda a grande experiência que acumulamos ao longo de aproximadamente 40 anos de atividade na educação de ensino superior. Hoje, vejo que a minha história de vida e a visão que desenvolvi sobre a educação superior ao longo destes anos estão entranhados na missão e nos valores da FISMA, produzindo significativos resultados, pois saímos de uma situação pré-falimentar para assumirmos a terceira posição no ranking das instituições de ensino superior de Santa Maria e a primeira posição entre as faculdades. Portanto, ao constatarmos isso nessa data do décimo aniversário da FISMA, é para mim motivo de muito orgulho e de muita realização, pois vejo que tudo o que aprendi, que tudo o que recebi da educação está sendo repassado pela FISMA para milhares de pessoas destas gerações e das futuras. A partir de agora, caberá a todos nós, professores, técnico-administrativo e corpo dissente, a responsabilidade de assumirmos o desafio de mantermos a sustentabilidade da instituição e projetarmos o seu futuro.